O empresário Peterson Cantu destaca o papel das autoridades em coibir o contrabando. Mesmo assim, muitos contrabandistas vão além, furtam o produto trazido de forma legal para o Brasil. Porque muitas vezes os contrabandistas querem ter um vinho legal para dizer que eles também têm o legal e eles acabam roubando. É um problema de social, é um problema que eu vejo que a Receita Federal, a Polícia Federal tem trabalhado muito. A gente vê muita apreensão aí. Cantu alerta também que o problema vai além do contrabando do vinho. Especialmente o argentino, que tem preços muito baixos na fronteira por conta da queda acentuada da moeda do país vizinho. Há muito produto adulterado. Hoje a gente vê que muito vinho argentino é falsificado. Ou seja, não é inventado o vinho que está ali, não é feito quimicamente, mas é um vinho de muito pior qualidade e é qual é engarrafado num vinho conhecido, um vinho que tem fama no Brasil. Hoje a empresa que começou há 18 anos em Pato Branco se transformou na maior importadora do Brasil numa parceria com outra grande do setor. A Wine trabalha muito forte no e-commerce, no clube, e a Cantu é muito mais forte na venda de empresas, B2B. E junto nós formamos uma empresa que hoje é a maior importadora de vinho do Brasil. Do ponto de vista da tradição em vinho, o brasileiro está começando agora. O Brasil praticamente nos últimos 20 anos que teve esse salto. Uma das grandes influências foi a questão dos impostos, principalmente do Mercosul e Chile, que tem acordo com o Brasil, onde os impostos vieram a zero. Então facilitou muito mais a vinda para o Brasil. Obviamente que o crescimento das classes econômicas brasileiras também nos põe acesso ao vinho, visto que o vinho é um produto relativamente mais caro do que a cerveja. Em que pese o aumento do consumo de vinho no Brasil nos últimos anos, ainda há um mercado em expansão muito grande. Do ponto de vista do consumo per capita, o Brasil ainda está muito atrás de países como Uruguai, Chile e Argentina. Enquanto no Uruguai são 35 litros per capita ano, o consumo na Argentina, 30 e poucos, também no Brasil não chega a 3 litros, é 2,8 litros per capita. Então o Brasil ainda tem muito a crescer, mas vem crescendo. Vem crescendo numa constante.